Oi, gente! Roberto Relubíscaro aqui. Sabe esses programas de TV que as pessoas vão lá procurar namorados? Tipo, Namoro na TV, lá do finado Silvio Santos. Hoje em dia, não sei se ainda existe. Bom, tinha um congênere muito famoso nos Estados Unidos que durou décadas, né? The Dating Game ou The Dating Show. Ok, nos anos 70, quando havia, assim, acho que um serial killer pra cada dois norte-americanos, um serial killer foi um dos participantes de um dos episódios do The Dating Game, tá? E aí o filme Woman of the Hour, A Garota da Vez, que é a estreia na direção da atriz Anna Hendrick, usa isso como mote pra fazer um filme sobre serial killer, mas mais na perspectiva das mulheres. É um filme bem feminista. Na verdade, muito numa vibe, assim, o quanto que as mulheres têm que aturar de invasão de sua privacidade e de sua individualidade e de seu corpo no dia a dia, e de que quantas vezes elas têm que, pra escapar ou tentar escapar da situação, tentar ser bacaninha, tentar levar no humor, tentar ser cordial e cordata, tá? É bastante desagradável, não só porque o filme é sobre um serial killer, mas as invasões que aquelas mulheres sentem durante a narrativa e quanto que elas não são ouvidas, né? Isso tá polvilhado o filme inteiro no cotidiano daquelas personagens. Foi uma estreia, assim, bem, bem boa. Que moça boa pra dirigir o filme. Direção de atores, tá tudo muito bem feito, tá? Só que antes de falar sobre este filme, que esse é um tipo de suspense que eu não sabia o fim. Ah, mas é sobre um serial killer, tá? Ok, a gente pode saber se ele foi pego ou não foi pego, se você consultar, mas ele é um filme que não diz direito pra onde vai. Se aquela mulher vai ser assassinada ali, se aquela cena vai mostrar isso ou aquilo, né? Diferentemente de vários thrillers, suspenses que eu comento aqui, em que a fórmula é tão manjada que aí não me dá suspense, por quê? Porque eu já sei onde que vai. Então, assim, isso eu gostei também disso aí. Gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Assim, é claro, como a diretora, ela também estrela o filme, ela é uma atriz que tá tentando vencer em Los Angeles, e o empresário dela, empresária, diz, vai participar do dating game, dating show, que você vai ganhar visibilidade. E aí, então, ela vai, e é lá que ela não sabe disso, mas um dos participantes é o nosso assassino em série. Só que a gente vai vendo em outras duas ou três linhas temporais como os ataques desse serial killer. Como esse filme é muito no ponto de vista da vítima, no ponto de vista das mulheres, você vai ter, não vai ter aquela estetização da violência, né? Aqueles, ele assassinando, você vendo aquelas corpos, não sei o quê, né? É uma diretora, então ela vai muito trabalhar, assim, ou vai dar um close-up, né? Um close tão forte que você não vai ver direito a cena, ou vai cortar, enfim, assista ao filme e veja. O que mais ela trabalha, mais o roteiro trabalha, mais a diretora trabalha, são essas invasões de privacidade, né? E esse constante perigo, ou essa constante intromissão que as mulheres sofrem o dia inteiro, desde o vizinho simpático, que não tem cerimônia em invadir a casa da mulher, ah, não, que não sei o quê, não sei o quê, até, assim, mais de uma vez, né? Personagens, homens, tocando sem autorização as mulheres. Isso pode parecer para várias pessoas, né? Ah, não, não pode mais fazer nada. Olha, gente, eu não sou mulher, mas eu sou albino, e eu tenho esse cabelo aqui. Uma das coisas que eu mais detestava e detesto, agora parou um pouco porque eu tô velho, na minha vida é... Ai, que cabelo bonito! E, sabe, me tocando, me pegando no cabelo. Isso dá uma raiva, né? Não é propriedade pública que todo mundo pode pegar, não, né? Até porque aí agora é uma coisa bem de homem, gente, pra deixar a resenha um pouco mais, né, leve, assim. Geralmente quem toca é uns trufos dos infernos que a gente não quer tocar nem com uma vara de pescar de dois metros, né? Essa é a distância que a gente tocaria. Porque, tá? Aí imagina isso numa mulher que pode ter, então, violência sexual, blá, 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 blá. O filme explora bastante isso, né? Como que uma pessoa reconhece esse cara na plateia e denuncia, aí você vai ver o que acontece, tá? E todas as vezes em que as mulheres têm que tentar ser simpaticinhas, mesmo quando elas não querem, pra evitar violência. Isso tá nos olhares, isso tá polvilhando o filme todo. E aí, ao final, quando aparecem aqueles créditos que explicam por que, quando, onde, se o serial killer foi pego, se não foi pego e tal, vai te dar pra variar uma raiva, mas aí você vai entender, ou você vai poder fazer, elaborar teorias de por que que algumas personagens desaparecem rapidamente ou do por que que só duas, três mulheres só são. Veja o tanto de mulheres que provavelmente ele atacou e quando foram condenadas e vê as que o filme mostra e vê por que que as mulheres às vezes desaparecem, assim, sem deixar rastro. Veja, no sentido, assim, quantas que tentaram denunciar, mas não foram ouvidas, né? Eu gostei do trabalho da direção e do trabalho do roteiro porque a história tá muito contada dentro da forma do filme, né? É uma coisa que eu tento prestar bastante atenção. O que que é a forma? O que que é a forma? São os ângulos de câmera, são o tempo que as personagens ficam. Todos esses elementos, né? Tempo, espaço, enquadramento. Como que a história tá sendo contada dentro desta forma, né? E esse filme eu achei uma boa estreia porque ela consegue muito bem isso, né? E sem perder algumas vezes um bom humor, né? É a Hannah Kendrick que tá lá e com algum... É um bom humor, mas é um bom humor, é assim... Porque quando essa moça vai lá ao dating game, o cara, né, o apresentador, ó, não fica muito inteligente, não mostra muito inteligente não, porque o homem não quer, não gosta disso. Só ri, isso é muito bonito, não pode ser, não precisa ser inteligente, né? E aí você acaba falando, às vezes, que nos termos do filme, né, uma coisa que eu imaginei, aquele cara conseguia tanta coisa, seduzir, conquistar, levar as mulheres pra ficar sozinho com ele, porque perto dos outros homens ele aparentava ser o menos ruim. É que a gente sabe logo de cara que ele é um serial killer. Então a gente sabe que tudo aquilo é falso e a gente aí, claro, aqueles olhares que ele dá, a gente já tá viciado desde o começo, pré-disposto desde o começo, a achar que ele é, a saber que ele é um serial killer, né? Mas perto dos outros babacas que às vezes ela tá, né, ele pode parecer ser uma boa opção, ou a menor das piores opções, porque, assim, o filme, ele é muito esperto, né, quando a polícia, uma vez, aborda, aparece de longe, assim, ele conversando com a polícia, logo os caras tão tudo rindo junto com ele, sabe, assim, meio de clube do bolinha, né, clube do bolinha, coisa tão de antigos, né? Guga aí, gente, vocês são muito jovens, o que é clube do bolinha? Não vou explicar isso. Tá? É assim, é um bom filme de estreia e é um bom suspense de serial killer que respeita bastante, né, a história das vítimas, né? Eu achei bem legal esse Woman of the Hour, A Garota da Vez. Eu não sei se em português vai ser traduzido como A Garota da Vez. Tchau. E aí E aí